Agora pela manhã é que ele saiu de dentro de casa, porque ele sempre sai primeiro de tudo para ir arrumar comida para as vacas nos coxos, né? E daí já, logo em seguida, saí os piados também para ajudar, né? Saímos tudo fazer o serviço. Ele saiu primeiro e nós aqui dentro de casa ainda, só o pequeno que estava ali na área. E daí já começou esse disparo de tiro lá. E daí acabaram matando ele lá, esse um, tirou ele lá, matou ele lá e veio. Veio e fez eu entrar para dentro de casa, daí que eu tinha acertado ali fora com o barulho dos tiros e daí pedindo o celular para me entregar o celular. Ele pediu quantos celulares tinha? Ele pediu para entregar todos os celulares que tinha. Mas ele chegou a citar quantos celulares eram? E ele falou em quatro celulares. Aí ele falou que era para entregar quatro celulares. Porque daí nós temos quatro pessoas aqui na casa. Daí ele viu nós e... Essa pessoa ela estava encapuçada. Ela tinha o que na cabeça? Uma touca? Aí eu nem pude cuidar o que que era. Daí o jeito que eu fiquei no desespero ali, eu não pude cuidar nada. Não pude divulgar daí como é que era. Porque daí eu toquei de vir atrás do celular e ele já fez, fazer o hospital também pegar o celular e entregar. Então ele foi lá, tirou primeiro no seu marido, depois ele veio aqui, rendeu vocês e pediu o celular. Sim. Isso. A guarnição foi acionada aí por volta de seis e quinze da manhã, de que na linha Rosário, mais precisamente aí, nessa propriedade havia ocorrido aí uma tentativa de homicídio. Nós deslocamos até o local. Chegando aqui foi constatado o fato. O masculino já estava em óbito na estrevaria, com três perfurações aí no... Uma notórax e duas na cabeça. E foram tomados os procedimentos cabíveis aí. Acionado bombeiros para que se fizessem presentes no local, IGP, Polícia Civil. A função nossa aí de isolar o local e manter a área preservada aí, para que a perícia possa fazer os procedimentos aí que são cabíveis. Música